Olá galera, eu sou a Valente da Piazzi, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então bora lá? Pessoal, então, estou aqui na Especial Music Park, como vocês podem ver, está tendo evento, todos os carros já estão aqui, meu carro está aqui na tenda da Pena Store, com a One, e gente, hoje está tendo Drift SP, Drift Night, está muito massa, cheguei aqui, Rapidex, já está no começo do briefing, mas cara, sensacional, vou andar bastante hoje, chamar o Juninho, que eu quero andar com ele hoje, eu quero treinar com ele, e aí, tudo certo? Tudo bom, vou andar? Todo suado já? Oi? Todo suado já? Meu, já andei um monte, vou trocar pneu agora. Meu Deus do céu, mas calma né, eu quero andar contigo, eu quero fazer batalhazinha contigo, vai trocar? Fechou então, mas gente, é isso aí, acelerar hoje, aproveitar o evento para treinar, porque como vocês sabem, eu começo o campeonato brasileiro esse ano, mas é isso aí, o evento está muito massa, tem bastante gente já, a pessoa está chegando ainda, mas é isso, eu acho que bancada, o Juninho vai trocar os pneus, mas é isso aí, e eu vou para o carro agora, que eu quiser. Meu Deus do céu, que susto! Gente, estou aqui dentro do carro já, Tatio Carudo, a gente vai andar com o carro, vamos testar né? Vamos! Vamos testar, porque ainda não testei o carro, só deu um zerinho lá em cima, e vamos testar de vez agora né gente? Mas é isso aí, cara, meu coração está humilde, tão animado que eu estou hoje, tão feliz, porque fazia muito tempo que eu não andava. Mas é isso aí, vamos testar o carro, vamos ver como é que ele está, né? Vai dar boa. Isso aí, vai dar boa. Valeu, tamo junto! Tudo certo? Eu queria esquentar o pneu. Posso? Beleza. Pessoal, estou aqui com a Val aqui, com a Valentina, olha. Fala galera! É o tiozinho, com 14 anos de idade, vamos embora para o drift. Eita! Bora, bora! É a primeira vez, hein? No drift! Já tive a oportunidade, mas deixei para fazer contigo, tá? Tá, valeu, obrigada! Estou falando sério! Colocou a luva, que eu estou gravando aí, sem tirar para... Mas gente, é isso aí. Bora? Bora! Fechou! Eita! O cara é o cara que vai me taking, ó... Eita? Eita! Eita, é a sua? É, tá? Ouah! Vamos lá, vamos lá! gente acabei de andar aqui já, testei o carro, o carro tá bom, mas colocou mais gasolina, eu acho que ali no final tava falhando que eu falei pra vocês, eu acho que era gasolina aqui, mas do lado aí, tá. É isso aí, mas gente, é isso aí, o Juninho vai andar aqui agora, vou perguntar pra ele, pra ver se ele quer fazer uma batalha comigo, e aí? Vamos? Vamos, eu vou pegar o carro, tá bom, fechou. Vamos então, vamos acelerar. Estamos fechados agora pra abertura da visitação aos tops, aí depois eu já libero de novo. Tá bom, obrigada. E, filha, não precisa nem pra fazer um contato também. É, tem que estar sempre voltando agora. Visitação de boxe. Ai, já? Galera, eu tirei foto agora com o pessoal, é, fez, como é que é? Visitação de boxe, aí eu vou andar aqui agora, vai ter carona radical, e a Alice vai me ajudar, não é mesmo? Vai me ajudar. Isso. Então é isso aí, a Taísca tá aqui, tá ótimo, mas é isso aí, vamos acelerar, que eu sou muito empurrada. Bora, valeu! Galera, vamos acelerar agora, vamos embora. Vamos ver. Ah, vai começar a carona radical. Já vou levar um novo e fechinha Estou gravando para o canal, mandando um sal Obrigada, eu te cobro do... Calma aí, calma aí Bora! Bora! Nossa! Meu Deus! Tenha coragem! Está pronta? Estou! Acho que o carro está bom agora Tocamos gasolina, trocando pneu, gente É? Acho que está Onde o João? Nossa! Meu Deus! Bora! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?